Oi gente! Tudo bem? E gente, hoje vamos mostrar aqui um pouquinho do nosso dia, vai ser um vlog bem legal, espero muito que vocês gostem, deixe seu like no vídeo, tá bom? Se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito. Olha gente, outro youtuber aqui, olha gente, eles estão tentando apanhar a manga aqui, olha o tanto de manga que eles já apanharam, olha gente, o pé de caju, tem um todo mundo de caju aqui, olha, os cajus ainda estão verdes. Ali, gente, vocês lembram, gente, lá os porcos fugiram, olha os cavalos, gente, olha. Oi gente, cheguei mais perto dos cavalos, olha que lindo esse daí, aquele ali é mais pequenininho, acho ele muito bonitinho, aquele branco lá também é muito bom. pra andar. Gente, tem duas youtubers aqui gravando pra vocês, então tá meio difícil de conversar. Olha lá as galinhas. Eu vou mostrar pra vocês agora os porcos. Eles estão chegando aqui na área 20, meu Deus do céu. Ô misericórdia. Meu Deus do céu. Aqui, gente, olha. Olha, eu tô vendo ali, galera. Ali, gente, olha os porcos. Olha o tanto de manga. Ali são os cavalos. Os cavalos. Os cavalos. Os cavalos. Olha, gente, a youtuber gravando pro canal dela. A gente apanhando mais manga. Gente, olha os pés de cana lá, ó. Gente, agora estamos indo lá nas vacas. Estamos indo lá nas vacas agora. O meu vovô tá aqui descascando o coco pra ele comer. Fala um oi, vô. Olha lá, gente, as vacas. Olha aqui. Elas estão comendo silo. Agora eu vou voltar. Olha os pés de mandioca. Gente, olha o tanto de pés de manga que tem aqui em casa. Tem um ali. Outro ali. Outro ali. Outro ali. E um ali, gente. Tem quatro pés de manga. E tem mais lá em cima. Um ali, ó. Por ali tem mais. Olha, gente, o pé de abuticaba. Ele já tá dando um tantão de flor. Olha aqui. As flores dele são muito bonitinhas, olha. Tanto de flor, gente. O pé de figo, gente, ó. Ainda não tem figo. Pé de mangas, bananeira. Olha, gente, o tamanho dessas mangas. Tem mais outro aqui. Outro pé. Gente, tem um monte de pé de goiaba aqui, ó. Tem esse. Tem esse daqui. Olha aqui o pé de amora. Ainda tem algumas amorinhas. Eu vou tentar mostrar pra vocês as amoras. Aqui, ó. Elas estão madurando ainda. Gente, achei uma amora madura aqui, ó. Achei uma aqui e uma aqui, ó. Gente, olha o tanto que o céu tá lindo hoje, gente. Olha. Olha. Gente, olha os cachorrinhos que bonitinho. Olha. Fala um aí, Ranier. Oi. Tá com vergonha, gente. Meu irmão é muito vergonhoso, tá bom? Olha, gente, as vacas ali. Olha, gente, pé de coco. Pé de tamarino. Pé de abuticaba. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu vou entrar aqui no galinheiro porque tem uma galinha aqui. Eu não sei se ela tá chocando ou se ela tá botando, mas vamos entrar aqui. Ainda não tem nenhum ovo, gente, ó. Ainda tá meio cedo, né, pras galinhas botarem. É, ela tá botando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto